Oi gente, hoje eu vou fazer o vídeo do pão de fermento de batatinha. Aí a gente vai cilindrar, mostrar como que eu vou cilindrar esse pão. E eu vou cortar aqui, vou dividir a massa em três e eu vou pesar ela para poder ficar o pão tudo mesmo peso. Então, aqui eu já pesei a massa, deu todo esse peso aqui de quase 700. Tava pesadinha já, agora a gente vai cilindrar. Então, gente, agora a gente vai cilindrar o pão, já coloquei a farinha nele aqui. Agora ele já está reguladinho. A gente vai passar aqui de 30 até 50 vezes, se você quiser ficar cilindranca. Vou pegar essa coisa da mesa aqui, essa aqui. Vou passar esse pão de trigo de novo. Sempre colocando um pouquinho de trigo para poder... Dá um pau. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui agora, se a pessoa quiser, aperta mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Tá bom. Tá. Essa é a catacola, não é? Obrigado. Pronto gente, agora a gente vai enrolar ela. Começar daqui. Tá pegando aqui. E a gente vai estalpando. E agora a gente vai deixar essa parte da ponta aqui para baixo, né? Para ele ficar assim, bonitinho. A gente vai colocar ele aqui dentro da forma agora. Ele bonitinho aqui. Agora, só deixar crescer. Agora gente, vou terminar os outros. E depois a gente mostra o pão quando ele estiver no crescimento dele. Oi gente, já tem... Tá gravando alguma coisa aí? Já tem três horas que esse pão foi cilindrado. Olha o tamanho que ele está. E a gente vai deixar ele crescer mais. Aí quando ele estiver bem mais alto, a gente vai levar ele para o forno. Então gente, aqui está o nosso pão de batatinha. Esse tem cinco horas e meia já que a gente enrolou ele. Para ele crescer e ficar nesse tamanho aqui que vocês estão vendo. Se quiser pode pegar ele de ladinho aqui, ó. O pessoal vê. Não está pegando já. Então tem cinco horas e meia que eu deixei esse pão crescer para ele ficar desse tamanho. Então já está chegando na hora de assar. Agora a gente vai levar ele para assar. Olha aí meninas, vocês que queriam ver o pão cilindrado. Esse é o pão... Não é o pão feito com fermento comprado. É o fermento natural de batatinha que eu fiz. E fiz com ele mesmo para vocês verem o pão cilindrando. E vamos cortar ele depois. Então pessoal, aqui já está assado o pão. Para vocês verem como ele ficou bonito. Agora eu vou cortar, né. Vou cortar um aqui para minhas amigas ver. Desenformar ele. Deixa eu colocar aqui. Então gente, agora vamos cortar o pão aqui. Gente, esse pão... Para vocês verem o estado que ele ficou aqui. E esse pão ficou crescendo 5 horas e alguns minutos. Olha gente. Que bonito. Vou cortar aqui para ver como ficou por dentro. Gente, vocês verem como ficou bem fofinho. Esse pão é o pão de batatinha. Uma delícia. Fica esse pão bem fofinho. Então meninas, está aqui o pão. Caseiro, feito com batatinha. E... Cortado para vocês verem. Igual vocês pediram para mim fazer o pão e cortar no final. Então é isso aí. Se vocês gostaram, bora fazer o pão caseiro de batatinha. Então, daí eu vou tirar esse outro aqui para vocês verem também como que ele ficou. Bem grandão. O outro ainda está um pouco quente para tirar da forma. Porque eu tirei ele por último do forno. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau.